e já estamos online para nossa live da semana Murilo boa noite boa noite Andréia seja bem-vinda a nossa live para contar um pouquinho da sua história da sua carreira apresentação é toda sua Oi apresentação é toda sua boa noite Murilo boa noite Felipe é um prazer aqui estar com vocês conversando compartilhando um pouquinho da minha história com vocês é sempre bom né falar do futebol feminino e contar um pouco da das nossas trajetórias aí muito obrigado pelo convite a gente que agradece a sua participação aqui é uma honra aqui para gente receber você e saber que você jogou por muitos anos aqui na ferroviária né tem história aqui na cidade de Araraquara deve ter muitas histórias né Andréia a Murilo tem viu tem muitas histórias na verdade né eu fiquei na ferroviária praticamente os 14 15 anos da minha vida né jogando desde o início mesmo né então eu fui sair da ferroviária em 2012 já completava praticamente os 14 anos jogando desde a da iniciação aí quando era prefeitura de Araraquara ainda na verdade comecei na Play Soccer né com a professora Milton e com o professor Mendes sempre é começo já falando da Proviária mas iniciei mesmo na Play Soccer então depois que eu trouxe para a prefeitura de Araraquara e em 2001 que oficializou né a equipe de Araraquara oficializou como é o futebol feminino mesmo o extra que não conseguiu no capicínio e assim foi que aí gerou a corviária até hoje você é natural da equipe de Araraquara? eu sou natural de São Pedro do Turco que fica é município de Ourinhos né três horas e meia de Araraquara é a estado de São Paulo com vida do Paraná então aí eu fui para Araraquara aos três anos né quatro anos de idade na novidade então sou praticamente morar agora agora eu moro em Américo-Bresiliense Ah entendi legal é uma Araraquarense né Felipe com certeza a arena da fonte é o quintal de casa né André Pois é o quintal de casa né e eu vi toda a construção né da arena a gente viu né como era antigamente joguei no campo como era antes né sem ser a arena o estádio mesmo da AF e agora né o estádio agora não né já faz um bom tempo que tem a arena e com certeza um lugar lindo para para jogar futebol é uma honra e um privilégio enorme jogar e ter tido a oportunidade de ter jogado na ferroviária ter tido essa camisa maravilhosa que todo mundo sabe que eu tenho um grande apreço um grande carinho e um grande respeito e admiração pela história da ferroviária legal Odéia eu lembro quando vocês ganharam o brasileiro de 2019 teve toda aquela recepção na prefeitura que você comentou o início da sua carreira que você ia treinar de bicicleta como que é para você que lá atrás você tinha todo esse esforço essa dedicação de treinar de bicicleta você treinou e jogou no estádio antigo como que é para você ver esse crescimento não só da ferroviária em termos de estrutura como do futebol feminino no Brasil também é realmente ter conquistado o campeonato brasileiro com a ferroviária foi muito especial ainda da forma que foi e aquela oportunidade que eu tive eu lembro que a gente passou no caminhão de bombeiro exatamente no caminho ali em frente ao teatro no município de Abraquara onde que eu fui atropelado de bicicleta né eu e mais três amigas minhas que a gente estava indo para o trem então aí eu passei ali eu fiquei emocionada por esse passei por aqui de bicicleta tinha 15, 16 anos por aí não lembro mais ou menos mas aí depois passando ali né carregando o título e quantos outros que a gente passou ali carregando então vale muito a pena eu comecei a jogar futebol uns 13 anos né futebol na play soccer que é um futebol mais organizado com orientação dos professores e aí comecei a jogar e pensei mesmo jogar futebol ou assim não isso que eu quero para minha vida mesmo 15 anos por aí então é aí meu pai investiu em mim né na verdade eles me ajudavam com as passagens mas aí ficava muito caro muito difícil né então eu comecei de bicicleta e aí tinha uma outra menina também a Gia, a Marcela, a Jaque as meninas iam de bicicleta a Flávia elas iam de bicicleta também né para ficar mais fácil então foi só eu né que fiz essa trajetória então várias meninas também né que não tinham condições e a gente ia de bicicleta então era da minha casa ali era 21 km de seguida e volta de bicicleta e isso foi uma das coisas que a gente passou né nessa nessa trajetória nessa jornada que sempre foi muito difícil a gente teve muitas dificuldades não recebiam falar né como que hoje já é um pouco melhor claro que tá bem distante do ideal né se a gente comparar se eu comparar meu currículo com um outro currículo de um outro atleta do masculino com certeza é o salário dele ia ser milhões entendeu então infelizmente o futebol feminino não é bem diferente mas enfim então a gente não tinha tanta estrutura ainda dependendo de alguns patrocinadores que eram mais irmãos da gente mesmo parceria mesmo né amigos e a gente foi indo e foi indo até que é consolidou a pro viária né é um dos maiores é uma das melhores equipes do Brasil aqui mais tradicionais é pioneira no futebol feminino né tem mais de 20 anos aí nessa nessa jornada então eu tenho muito orgulho né de ver tudo isso acontecendo tem o melhor é departamento de futebol feminino do Brasil é conquistou todos os títulos que a modalidade já poderia conquistar então com certeza pelo viário é uma equipe ser a ser seguida né é um exemplo para para todas as outras equipes e você tá falando do início da sua carreira você iniciou já como zagueira ou você pensava em outra posição é porque todo mundo quer ser atacante né aquela história todo mundo quer estar ali na frente do gol e fazer o gol como que foi e com certeza comigo foi a mesma coisa eu acho que é difícil uma criança né chegar ali e fala assim aí você é zagueira não é impossível porque vai querer ficar atrás tirando a bola né acabando com o espetáculo dos outros jogadores então eu comecei a gente era sempre avante mesmo né aquela referência na área eu sempre gostei muito de cabecear então pegar muitas bolas de cruzamento tava sempre finalizando especialmente de cabeça que é o melhor que eu tenho né a minha acho que eu na maior qualidade é sempre lutei mas era assim não ter tanta qualidade assim para ficar sendo ser uma jogadora de referência né e aí estoguei depois em outras posições joguei até de extrema fui para meia e aí as coisas não foram indo daquele jeito né habilidade não era tão grande e aí fui lá para a zaga destruir é o que eu mais gosto de fazer mesmo apesar que eu adoro atacar adoro ter estar dentro da área adoro estar ali por perto é sempre tem uma oportunidade de fazer gol é muito bom né quem tem alguém que não gosta mas eu gosto de ir também tirar o governo é bom né do adversário faça isso contra o Palmeiras tire vários gols do Palmeiras da Bia Zanerato a gente não precisa nem torcer pela Bia Zanerato mas que ela seja mas assim para mim vai ser um orgulho ver você tirar vários gols do Palmeiras assim e quem sabe se eu não faço o gol da classificação né numa bola cruzada na área ali do escanteio Andréia Rosa sobe de cabeça manda no canto da goleira Grêmio 1 Palmeiras 0 Grêmio passa de fase Palmeiras eliminado amém profetizado amém amém ou um gol de falta né né que você tem especialidade também né como que é para você ser uma zagueira que tem o cabeceio como uma das armas mas também tem a cobrança de falta como uma outra carta na manga e se você se espelha em alguém olha é primeiro é um corintiano aí que tá falando né para para ter essa torcida contra aí a corintiano falando assim com muita energia é com certeza olha lá olha é corintiano só pode é a Bia Zanerato né era da quarente né espero que que ela continue lá de repente ela fique na China né tomara que ela fique para lá mas realmente Palmeiras é muito forte uma equipe tem crescido tem evoluído muito né tem investido tem tido muito investimento esse ano então tá uma equipe muito forte independente se tiver a Bia Zinha lá ou não é mas com certeza a gente vai fazer nosso melhor para tentar fazer os gols e profetizada em nome de Jesus esse gol aí e se for para os pênaltis a gente já sabe que o Grêmio passa é isso amém também olha eu tô gostando e verde batendo pênalti time pênalti time pênalti time verde no Mundial e time verde batendo pênalti é duas coisas que não dá certo amém que continue assim espero que a gente não precisa chegar nessas penalidades né e a ajuda de equipes né Heyốman a gente tem que jogar nas E aí eu já perdi bons bons os gols de cabeça graças a Deus E aí eu não quero conseguir fazer gols importantes na minha carreira para ajudar as equipes e ter a bola e para você parada também ali nas faltas também gosto muito, tenho treinado pra isso, pênalti também, se precisar a gente tá ali, então tem que ter algumas armas e não é só defender, né, acho que hoje em dia não existe mais um zagueiro que só defende ou um atacante que só faz gol só ataca, né, então hoje todo mundo tem que jogar tem que atacar e marcar junto então é importante a gente tá bem preparado em todas essas situações Legal Eu que faço pergunta agora? Pode perguntar Pode perguntar? O André, a gente sempre debate assim, eu e o Felipe nas nossas lives, sobre gestão no futebol e o Grêmio é um dos times que tem uma boa gestão é um clube que nos últimos anos, tanto no futebol masculino, como no futebol de sete, são é um clube que sempre vem conquistando títulos, conquistou libertadores recentemente como que tá sendo no feminino, como que tá sendo essa estrutura que o Grêmio tá tendo no feminino essa gestão do Grêmio e qual que são os objetivos do clube? Bom, realmente, né, o Grêmio é uma equipe mundialmente conhecida e, né todos os títulos que o Grêmio já ganhou, tá é um dos maiores campeões, eu acho brasileiro aí na nossa história, né assim, eu falo campeão uma equipe brasileira que conquistou tudo e poderia conquistar também no mundo campeão mundial né, campeão jogador várias vezes é uma equipe tem toda a estrutura tem uma arena linda maravilhosa uma cidade maravilhosa tem toda uma policia que gosta muito que incentiva muito é a rivalidade contra o o Inter também então cria-se uma coisa muito maior, né e a história, né do Grêmio porque só é gigantesca e é um orgulho enorme fazer parte dessa equipe e apresentar um Grêmio no futebol feminino o futebol feminino tá na primeira divisão faz quatro anos então venceu já o Gauchão né e em 2018 uma equipe que tem muito potencial equipe que tá trabalhando pra atingir objetivos e metas a gente o ano passado acabou saindo nas quartas mesmo nem chegou muito longe também nem foi a diversidade que elas tiveram com Covid com várias situações simplesmente ficaram nas oitavas ficaram no oitavo se eu não me lembro e acabou perdendo pro Corinthians nesse mata-mata no primeiro jogo mata-mata de 1 a 0 mostra-se uma equipe muito forte esse ano a gente veio com mais investimentos a gestão que tá muito mais alinhada com os objetivos um pouco mais longos né nós estamos lutando né nós temos esse objetivo de classificar pelo menos esses quatro de tentar uma vaga pra pra libertadores vai ter também um campeonato aí no ano que vem então uma nossa meta também é classificar que é um ranking bom pra pra poder participar no ano que vem e é como se você for pro Brasil ou algo assim então é claro que a gente quer conquistar medalhas né ninguém vem no ensaio de casa que deixa a família deixa a nossa zona de conforto pra chegar aqui ah eu vou ficar em botar lá participando óbvio que não então nós somos atletas somos profissionais e sabemos nossos objetivos claro que tem todas as equipes também estão tentando então temos os mesmos objetivos né eu acho que agora esse mata-mata é quem erra menos né quem tiver mais controle emocional quem tiver melhor preparado principalmente errar menos vai sair bem nesses jogos nesse mata-mata e até a gente chegar aí um passinho de cada vez pra chegar nessa final tão desejada que é o que a gente quer é aquilo que eu falei se for pros pênaltis Grêmio já tá classificado sem sombra de dúvida time verde disputando pênaltis a gente já sabe que vai dar errado amém Felipe você tá no mudo Felipe tomara que a gente precisa chegar nos pênaltis né tomara que a gente consiga decidir isso o primeiro jogo super importante né pra mim sempre o primeiro jogo mais importante eu acho o primeiro jogo é na casa do Grêmio o primeiro jogo isso o primeiro jogo é em casa vai ser um gol vai ser um a zero o gol do treino a rosa amém aí aqui você segura o resultado zero a zero classifica aí a gente marca uma outra live só pra gente comemorar essa derrota do Palmeiras e a sua vitória amém 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 eu vou tá gravado a palavra tem poder é isso aí Odéia você que jogou muito tempo na Noruega também qual foi a maior dificuldade que você teve quando você mudou pra lá foi a cultura a língua ou o estilo de jogo lá olha Felipe tiveram vários fatores né que fez com que me tirasse de uma zona de conforto né primeiro né o desafio de ir pra um outro país foi pra um país que é muito frio né principalmente no começo da temporada e no finalzinho dela então tava muito frio tava a temperatura tava negativa então pra adaptar com a temperatura foi muito difícil é teve eu falo sempre em todos os lugares que eu participo que a primeira pergunta que eu fiz foi fazer foi passar pra mim mesmo falar o que que eu vim fazer nesse lugar de tanto frio que tava no primeiro jogo eu não conseguia né minha mão tava congelada os pés enfim e aí depois acabei passando cinco anos e meio lá na Noruega e foi maravilhoso tive várias experiências sensacionais que vão ficar pro resto da minha vida marcada assim e a cultura obviamente a língua muito difícil eu anotava na mão assim o que que eu tinha que fazer porque era inglês ou moregueiro né então eu anotava na mão pra tentar orientar as meninas só que era difícil né então eu olhava na mão e falava direita direita em inglês moregueiro e aí virando principalmente nós agueiras temos que conversar bastante precisa ter muita comunicação ali né foi um desafio bem grande assim tinha brasileiras já na equipe que facilitaram meu trabalho então amenizou um pouco algumas coisas mas claro que a gente tem que se virar a gente tem que dar o nosso jeito e foi maravilhoso porque eu tive também eu aprendi um pouco mais da cultura aprendi um pouco mais da língua conheci pessoas maravilhosas noruegueses que vão ficar pra sempre no meu coração tem grandes amigos lá então pra mim é muito especial e fico muito feliz e grata de saber que o futebol me proporcionou isso me deu essa oportunidade de conhecer uma outra parte do mundo que foi maravilhoso pra mim na minha vida e na minha carreira e trazer a medalha de lá também conquistar título lá cheguei em cinco finais lá e ganhei a copa do Noruega então pra mim eu consegui responder depois a primeira pergunta que eu fiz o que eu fui fazer lá e era trazer medalha pra minha casa a medalha da Noruega legal você que já jogou com muitas atletas de alto nível a formiga a Marta Cristiane qual foi a jogadora mais difícil que você teve que marcar até hoje das brasileiras com certeza é a Marta que ela é muito veloz muito rápida muito difícil graças a Deus a maioria das vezes que eu joguei foi a favor dela então em brasileira eu disputei até a Copa do Brasil pelo Mutu Catu nós pegamos a final pro Santos na época ainda que era da Copa Gás que tava ainda a Cris tava a Marta aquele baita time do Santos que teve em 2009 2010 e aí foi quando eu joguei contra a Marta das outras opções mas não foram só na seleção e graças a Deus foi a favor agora sim a jogadora pra mim mais difícil mesmo que eu joguei contra pra mim é a Lefomé que é atacante da França ela é bem baixinha e muito rápida então pra mim foi a mais difícil também é o Umbach dos Estados Unidos que pra mim é uma grande referência muito forte então era muito difícil marcar ela então pra mim essas duas foram atletas mais difíceis que eu marquei até hoje legal e a gente tá vendo que o futebol feminino no Brasil tá crescendo a causa pelo futebol feminino ela cresce cada vez mais mas ainda é pouco a gente vê que é um início mas ainda é pouco você que jogou na Noruega o que você tem de ideias que o Brasil poderia fazer que a Noruega já faz olha Murilo pra mim a coisa mais importante que precisa ainda melhorar é a divulgação é os jogos na TV são os jogos na TV porque na Noruega tem um jogo todo final de semana tem jogos na internet tem jogos que tá falando sempre de futebol feminino tem várias entrevistas claro que a gente tem visto isso muito tem evoluído demais principalmente depois do Mundial 2019 a gente viu que a gente quebrou recorde de audiência em todo mundo então a gente viu o tamanho do potencial que a gente tem em mãos mas assim essas grandes emissoras a Band por exemplo já transmite futebol feminino já faz muito tempo legal agora que tá transmitindo no domingo às vezes duas vezes no domingo bacana mas precisa ainda de uma Globo entrar nem se fosse que nem parece ter isso como basquete no início do basquete coloca no segunda-feira à noite lá um horário que não tem muita audiência alguma coisa assim não sei mas coloca na Globo que é um canal grande no Brasil no SBT enfim eu acho que precisava ter mais e quando eu falo também de futebol feminino mostrar na TV nas reportagens no treino mostrar mais futebol feminino geralmente a gente vê muito masculino só mostrando pra mim seria uma das coisas mais importantes essa questão da visibilidade os campeonatos cada vez mais organizados tendo mais campeonatos ter um calendário longo pra gente disputar acho que fica muito ruim quando você espreme tudo acho que acaba atrapalhando um pouco no rendimento das atletas acho que é até um pouco desumano mas é uma forma ainda que eles estão fazendo as categorias de base que são fundamentais a gente acabou de ver esses dias mesmo o pessoal falando de quantas atletas jogam nos Estados Unidos que são federadas e que não são então passa de milhões e milhões e aqui no Brasil a gente tem 15, 16 mil atletas inscritas no campeonato e menos ainda muito menos com menores de 18 anos então a gente vê que está bem diferente então precisa o que? divulgar mais mostrar que o futebol feminino é importante que é um potencial que pode gerar lucro para as empresas a própria internet tem divulgado muito a gente vê muito futebol feminino nas plataformas do Maicújo e outras que estão aparecendo o Instagram o Facebook também então enfim várias plataformas que estão divulgando o seu feminino mas eu acredito ainda que a televisão precisa ainda entrar mais ainda muito legal da Band ter já da época do Luciano Duvall e tudo que ele fez com nós enfim a gente tem que sempre lembrar disso e é isso e a gente nós atletas trabalhando cada vez mais para desempenhar um bom papel um bom futebol para que também as pessoas que ficam mais interessadas um nível cada vez se leve porque também não adianta ter só um futebol não de tanta qualidade e aí você não vai ter tanto interesse para as pessoas mas o futebol feminino você pode assistir todos os jogos você está vendo agora nas Olimpíadas como estão sendo os jogos a gente está se impressionado com a qualidade com o condicionamento físico com a organização tática com toda essa questão dessa questão mental enfim tudo que está envolvendo a gente sabe que é um futebol muito bonito e tenho certeza que tem muita gente curtindo muito acordando 5 horas da manhã para assistir a seleção você quer falar do município sobre a questão de salário você falou do seu currículo se um jogador hoje com currículo inferior acaba às vezes ganhando mais não precisa citar nomes é que eu gosto de uma polêmica assim mas você acha que você olhando o futebol masculino hoje você olhando o futebol feminino você acha que tem jogador que é muito super valorizado que não assim vamos usar a palavra meritocracia que não merecia estar recebendo do salário e às vezes aquela jogadora que é muito mais esforçada para mim tem atleta feminina que é melhor que jogador que por exemplo está no Corinthians eu não vou citar o nome mas ele jogou no Grêmio e tem atleta feminina que é muito melhor que esse jogador eu não vou citar o nome mas jogou no Grêmio agora joga no Corinthians existe muitas atletas que merecem por exemplo receber uma valorização a mais do que um atleta do futebol masculino como que você enxerga essa questão da meritocracia se você acha que pô fulano lá não joga nada e ganha milhões eu aqui como gramado jogo tudo arranco gramado sai com a camisa suja com uma bola não tem ninguém que é melhor que eu e infelizmente não tenho a mesma oportunidade o que você pensa sobre isso? boa pergunta eu acho que se fosse essa questão de meritocracia com certeza eu receberia muito mais do que eu recebo hoje modéstia à parte de tudo graças a Deus eu contei claro que foi sucesso meu só ninguém tem sucesso sozinho tem tudo algo que envolta atletas como são técnicas equipes enfim tudo o que cuida do futebol feminino para que a gente chegue ali e entre as medais mas infelizmente funciona assim comparando até do futebol feminino mesmo sabe de atletas para atletas então eu vejo que está muito impassionado para algumas atletas e para as outras ficam estagnados e eu acho isso muito errado eu acho que a meritocracia é muito importante e fora o que você pode oferecer ainda para os clubes agora a gente é muito suficiente comparar com o masculino porque o masculino né é dá muito mais na frente em tudo né o futebol feminino teve uma paralisação de muitos e muitos anos então a gente teve uma reformada só em 83 é e aí começou a desenvolver o futebol feminino de verdade então no futebol masculino nada desde 1921 lá por aí então se desenvolveu então essa discrepância é muito grande pelo fato desse desenvolvimento também né é claro que eu acho que tem atletas eu acho que passando demais o masculino né está muito distante mas também não é não são todos os atletas que tem que recebem esses salários né a maioria dos atletas brasileiros mesmo não recebem tantos né claro que os jogadores mais de clubes grandes aí enfim mas não são todos agora para o futebol feminino realmente dá para funcionar dá para melhorar mais essa questão da meritocracia eu acho que deveriam ser mais reconhecidos também os atletas que fizeram história ou que trabalham ainda que fazem mais só complementar aqui a minha pergunta você acha que você joga melhor que algum jogador do futebol masculino ah eu acho que isso é difícil responder acho que cada um ah não é não viu André é muito fácil para mim é muito fácil eu não sei porque é difícil de relacionar eu jogo melhor eu acho que eu tento fazer o melhor na minha posição referente ao futebol feminino não tem como comparar com o jogador masculino acho que é muito difícil eu nunca parei para pensar nisso sabe e também eu tento me preparar para ser melhor do que eu mesmo a cada dia por mais que a gente está sempre em conversão respeitando todas as atletas em cada posição principalmente ali nas águas que eu jogo eu entendo assim é que eu tenho o seguinte pensamento por exemplo por mais que tenha a questão física existe uma diferença da questão física só que se eu olhar a questão técnica tem por exemplo uma zagueira que sabe recompor a zaga melhor do que o zagueiro homem que fica às vezes muitas das vezes fica ali perdido não sabe nem conversar com o parceiro do lado e falar assim deixa ou falar assim não corre pega então tem eu pelo menos como torcedor uma pessoa que assiste o futebol eu percebo muita diferença eu já assisti jogos da ferroviária no masculino no feminino e eu vi uma grande diferença eu achei que muitas das vezes o time feminino da ferroviária estava jogando melhor do que o masculino se colocasse a atleta feminina ali eu achava que ela iria render muito mais do que o homem assim eu acho que não seria nada demais também render mais do homem quanto faz não é porque é o homem que tem que ser melhor do que a mulher claro exatamente o homem tem que ser supertor então também isso daí não faz diferença o gênero o que faz a diferença é a sua a sua leitura de jogo a sua condição técnica física a sua condição tática mental que é o que difere não o sexo da pessoa o gênero ele é homem a menina joga melhor que o homem tudo bem e pode jogar por que não por que não pode ser e deveria ser mais valorizada por jogar melhor de fato sim eu acho que a gente luta muito para isso o futebol feminino tem lutado muito quando a gente entra em campo mas não é só para ter um jogo de futebol a gente luta essas fãs sociais estão sempre envolvidas porque quando vocês assistem os jogos vocês sempre falam poxa elas precisam de patrocínio poxa elas precisam de suporte precisam de de uniformes enfim e o masculino ninguém pensa nisso entendeu ninguém fala não para para pensar que é uma questão social com o masculino entende com o feminino já é diferente então a nossa a nossa luta é para isso também que a gente evolua não querendo também se igualar com o futebol masculino mas também tentando se equiparar em questões tipo ter o mesmo vestiário usar o mesmo restaurante usar o mesmo estádio enfim ter as mesmas possibilidades né que o masculino tem não tem como comparar salário com salário com masculino é difícil mas pelo menos a gente tem as mesmas oportunidades e claro evoluir melhorar relacionar os nossos salários que é importante também porque também a gente é trabalhador de grande salário legal Odeia você que jogou na Europa também a gente sabe que no futebol masculino existe um abismo técnico e financeiro entre o futebol brasileiro da América para o futebol europeu no futebol feminino também existe esse abismo de diferença É no futebol feminino assim mundialmente não recebe tão bem assim né não tem como comparar com masculino isso você pode esquecer não tem como não tem como parar é melhor do que no Brasil isso com certeza depende se tiver um clube bom na Europa a maioria dos clubes pagam mais do que pagam no Brasil claro você ir para a China nossa senhora você está ganhando muito dinheiro lá você ganhou mais dinheiro ganha por assistentes ganha por gol ganha por outras formas também as premiações ganha por jogos na Noruega também tinha premiações isso é importante também acho que isso também pode se ver com o Brasil na Noruega se é a melhor jogadora ganha lá um valor entendeu a melhor jogadora do jogo em casa e melhor jogadora do campeonato você tem premiação no final do ano claro que aqui no Brasil também a gente começa tem clubes que se expulam no início do ano algumas metas e se alcançadas tem um valor mas bem bem distante do masculino não tem como comparar mas evidentemente que as coisas lá fora são melhores tanto questão de estrutura a gente tinha na Noruega três, quatro campos para treinar se a gente fosse jogar no final de semana contra uma equipe que tinha um campo no seu site nós treinávamos a semana inteira no seu site se fosse grama natural a gente ia treinar a semana inteira na grama natural então a gente tinha essas possibilidades ah se estava muito frio a gente treinava no ginásio no campo coberto academia primeiro de primeiro sensacional assim né não tem o que não tem o que falar carro casa então a gente tinha tudo e fora que é disputando Champions League se você classificar é disputando o que é o maior quem quer disputar Champions League eu participei de três jogando pela Noruega então pra mim é uma sensação maravilhosa tanto quanto jogar umas olimpíadas representar o Brasil enfim acho que o que o FMI não tem cada vez mais essa oportunidade de participar de campeonatos grandes e espero né que daqui a pouco tenha uma equipe aí no Brasil disputando cada vez mais um campeonato mundial né porque não acho que a gente pode chegar lá legal Odéia e nós desde a última Olimpíada o último PAN a gente tem ouvido a Marta a própria formiga falarem falarem ainda que elas não são eternas que elas não vão continuar jogando por muito tempo como que você vê você que jogou junto com elas a seleção para os próximos campeonatos Pan-Americana Olimpíada você acha que sem uma formiga sem uma Marta que são mundialmente conhecida existe o risco de ter menos patrocínio menos investimento ou você acha que hoje o investimento ele já é algo normal no futebol feminino Olha eu acho que a tendência é só melhorar agora em questão de investimentos de visibilidade de audiência de inflacionar salários melhorar não tem como retroceder eu acho que se a gente retroceder não tem como fazer esse caminho inverso não tem como com certeza a Marta a Cristiane a Formiga a Rosana a Cici são jogadoras e foram jogadoras que marcaram a história do futebol também tantas outras tantas outras que se a gente colocar a Lina Pelegrino eu só citar aqui eu vou ficar que nós vamos gastar mais de tantos atletas que fizeram parte de uma geração que conquistou a medalha que conquistou a medalha no Mundial também enfim a gente vai gastar bastante tempo claro que para mim por exemplo na minha opinião tinha que estar tinha que estar nessas Olimpíadas fora tudo que ela já fez pela seleção brasileira a história dela eu acho que ela merecia encerrar um ciclo da carreira dela ali com a seleção representando o país e ela é artilheira das Olimpíadas atingiu todos os objetivos dela todas as metas que ela tinha ali com a PIA mas infelizmente a questão técnica da opinião da PIA ela deu a opção para outro atleta então isso daí a gente tem que respeitar também o treinador assim eu acredito sobre o desenvolvimento da seleção que é um trabalho árduo é um trabalho de longo prazo de longo prazo a PIA renovou o contrato então isso é importante também para a seleção ela é multicampeã é claro que tem um homem muito forte na morte mas para mim sempre foi sempre será a questão física e mental como a própria PIA já ela já falou né a gente precisa melhorar ainda bastante questões em relação a isso né é muito diferente jogar lá no exterior na Noruega era muito físico né você até perguntou no início um dos desafios era muita bola longa muita bola direta um jogo muito físico muito intenso um jogo muito vertical né então lá na Europa eles estão muito melhores fisicamente do que nós no Brasil talvez seja por causa do calor também porque é muito mais quente a gente começa a ficar mais com a bola cadenciar mais o jogo né tem a qualidade técnica né já desde a rua desde ali a gente brincando na rua já né das nossas gerações né infelizmente não tem tanto isso hoje mas essa qualidade técnica sempre foi diferencial do Brasil mas a gente precisa melhorar muito mais essa questão física né e mental realmente então acho que pra gente conseguir evoluir é um trabalho aí é doloroso é um trabalho longo que precisa aí várias noções estarem atreladas pra pra conquistar alguma medalha acho que essa geração ainda de hoje precisa ainda não todas essas né mas acho que ainda precisam entender mais o jogo acho que o pessoal entendia mais né o pessoal de hoje entendia mais porque não porque elas não sabem hoje mas acho que hoje tá muito mais matizado tá muito mais fácil tem analista tem técnico então as pessoas eles já trazem informação muito fácil pra gente a gente precisa pensar tanto óbvio precisa pensar mas antes não antes a gente tinha que tomar uma ter uma não tinha naquela época não tinha os professores não os técnicos não eram tão capacitados porque era aquilo que a gente tinha não por culpa deles mas porque era assim antes então a gente tinha que ter tomado a decisão a gente tinha que fazer as escolhas na rua a gente tinha que fazer ah peraí a bola não vai pra cá eu tenho que gerar meu corpo eu tenho que tocar a bola então desde pequeno você teve estímulos pra ter tomado as decisões de mudar na hora então você foi muito mais cognitivo nesse desenvolvimento entendeu e hoje eu acho que ainda a gente ainda perde um pouco disso desse cognitivo acho que as nas correm muito eu acho que tem muita energia muita energia mas às vezes a gente ainda acaba correndo de uma forma desnecessária se a gente pode pensar mais a gente pode cortar né os atalhos mas também muito bom que correm melhor ainda entendeu então a gente conseguir se não colocar essa parte cognitiva vai evoluir muito eu falo assim todas as equipes no Brasil no exterior aonde for então o futebol também não tem nunca evoluído né com tudo que tem envolvido hoje no futebol feminino né todas as análises todos os estudos que a gente tem feito porque tem essa parte teórica também a gente faz muito né antes não era feito assim né antes a gente não tinha dados da equipe do adversário né como é que a gente ia ter análise do adversário não tinha agora sim a gente assiste os jogos a gente analisa onde são os pontos fortes os pontos fracos então hoje está facilitando cada vez mais dificultando mais também para marcar do que antes eu acho mas acredito ainda que a gente pode ter novas jogadoras novas Luanas nova eu falo Luana Luana Bertolucci eu falo Biazinha Debinha essas unhas que estão chegando agora não nova Marta não nova Cristiane não nova Formiga para mim cada um tem a sua a sua história na seleção não é uma nova Andréia não é isso então que continue e cada um cria a sua própria história e claro que elas são inspirações são referências para a gente para o mundo inteiro e com certeza elas vão ficar na história e para mim nossa uma das melhores atletas mesmo para mim é a Formiga que é mais completa e eu acho que ela entrega tudo ali tu falou dá carrinho se a mãe dela estiver ali ela dá o carrinho na mãe dela entende ela entrega tudo tudo então não que as outras não fazem mas ela é aquele espírito mesmo de guerreira brasileira então a gente acredita muito que esse trabalho é longo prazo a gente luta muito que é o nosso maior sonho pode ter certeza disso que é conquistar uma medalha olímpica uma medalha de ouro olímpica uma medalha de ouro no mundial que a gente ficou muito perto a gente ficou batendo a trave nessas participações que a gente teve e vou falar bastante não 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 o espaço é seu a gente falando em seleção brasileira eu queria fazer três perguntas em uma qual que foi a primeira vez você ser convocada qual que foi a sensação como foi vestir a camisa da seleção brasileira estar dentro de campo e como foi disputar olimpíadas e uma copa do mundo cara foi sensacional na verdade estava tendo um torneio em água de lindóia e o fernando paulio que é o pai que é o pai que faleceu ano passado e ele era o nosso técnico então ele estava precisando de uma zagueira uma goleira e aí falaram da gente e ele e a esposa dele e a Ana Miriam eles nos levaram lá nesse torneio que estava tendo a seleção e algumas outras seleções e aí aos 19 anos foi eu e a Vanessa ainda de Esacora Vanessa auxiliar preparadora de goleira da Ferrin baita goleirona também eterno eterno enfim nós fomos assim aos 19 anos com a seleção principal então para mim foi maravilhoso porque eu acordava de madrugada para ver aquelas meninas ali jogadas eu acordava para assistir as unidades de cinema e vendo a Juliana Cabral que é a zagueira vendo a maravilha vendo a Tânia Maranhão vendo a Daniela Alves Rosana enfim essas a Kátia Silene essas grandes jogadoras então a hora que eu cheguei lá eu falei meu Deus olha que sensacional que oportunidade e aí o Renan Simões era o treinador foi uma semana bem curta elas estavam próximas de ir para o mundial no mundo para a Zampia de Atenas na verdade Zampia de Atenas eu lembro que ainda foi 24 de maio 2004 eu tinha 19 anos e aí foi essa primeira experiência foi sensacional para mim foi muito bacana claro que eu não fui para aquelas alquinas mas aí depois 2006 depois de ter vencido também 2005 o campeonato paulista pela prova de área bi-tricampeão já era acho que já era tricampeão já paulista e aí onde que apareci mais é em 2006 que eu tive uma vida mais longa com a seleção brasileira que foi chegar até nas Olimpíadas que é o maior evento esportivo do mundo e foi também sensacional marcante para a minha vida conquistamos a medalha de prata infelizmente perdemos na final para os Estados Unidos na provocação mas com certeza ganhar uma medalha de prata ser medalhista no meio de tantos tantos atletas brasileiros de mundiais então para mim é uma honra um presente que Deus me deu e está ali nas Olimpíadas eu falo sempre que você está ali sentado do lado do Riquelme do lado do Messi do lado do Ronaldinho Galúcho de tantas pessoas tantos atletas que são mundialmente conhecidos famosos e você está ali no meio dos atletas então para mim representando a seleção brasileira vestindo essa camisa tão especial que representa a nossa pátria não tem explicação e entrar no estádio de pantalho nacional e ver tantas pessoas torcendo por nós lá na China que foi em Pequim aqui no Brasil então foi muito, muito especial não tem não tem muitas palavras para descrever a gente fala bastante mas para achar as palavras é bem difícil só mesmo gratidão pelo que o futebol tem proporcionado até aqui é muita gratidão legal Odéia diferente do Cristiano Ronaldo na Eurocopa a gente bebe bastante coca aqui na live viu eu sou o time do Cristiano Ronaldo eu sou do seu time é água água Cristiano Ronaldo Odéia você vê ele está mais gringo assim você acredita que eu vou falar que não estou tomando refrigerante que eu fiz alguma promessa e eu ainda estava na Libertadora eu ainda estava aí na Proviária foi quando a Proviária fez aquele jogo do lá da Libertadores da classificação que a gente lá estava lá no treino que eu fiquei fora da lista infelizmente mas aí nós cada uma fez uma promessa na hora não se eu levar a passar hoje que era praticamente impossível e elas fizeram acontecer o impossível eu pensei eu vou ficar um ano sem tomar refrigerante e eu estou sem um ano eu vou completar um ano em março e espero que de repente eu nem tome mais mas eu queria essa ferrinha você te deu esse controle eu não tome mais faz bem para a saúde faz bem para a saúde não tome faz quatro anos que eu não tome é quatro anos não precisa né não não tem falta vamos ver faz quatro anos pode ir aí oi? não entendi eu cortou aqui você falou que faz quatro anos que você não bebe refrigerante cortou aqui não tem quatro anos que eu não tome refrigerante quatro anos sem uma gota de refrigerante parabéns quatro anos parabéns eu então tá tá saudável é tem que estar eu não tô assim não tô não nem isso eu sei eu não tô em forma eu não tô em forma de atleta mas pelo menos nessa parte eu tento me cuidar não 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 André acho que é importante o que a Andréia Rosa hoje diria para a Andréia Rosa lá no início você mudaria alguma coisa lá do início você teria voltado atrás em alguma decisão sempre tem né na nossa vida acho que seria impossível falar assim ai eu nossa não me arrependo de nada poderia ter feito diferente não não faria nada sim eu acho que tem sempre né a gente sempre vive em constante aprendizado e com certeza mudaria algumas coisas assim acho que uma das coisas que eu mudaria era ter parado às vezes antes ter treinado um pouco menos em algumas situações não ter forçado tanto até gerar uma lesão e aí depois ter que fazer cirurgia entendeu acho que hoje tá muito mais controlado hoje a medicina esportiva tá muito mais avançada então hoje os atletas podem ter né longevidade né com o futebol eu acho que eu forcei muitas vezes né sempre não vou vai dar vai dar vai dar e hoje tem três cirurgias no joelho tem duas fraturas no nariz fiz duas cirurgias também no nariz enfim acho que talvez se eu tivesse evitado algum algumas coisas lá no passado claro né que hoje não hoje teria controlado mais a carga teria evitado não é melhor eu parar aqui pra eu perder dois dias do que eu perder oito meses entendeu então acho que isso é uma das coisas que eu me arrependo sabe e graças a Deus hoje tá tendo mais controle sobre isso sobre as cargas sobre o treinamento também então a gente tá muito mais evoluído nos preventivos né os exercícios de prevenção enfim né tá tendo mais conhecimento sobre essas áreas né e talvez a forma que eu saí na seleção né eu acho que eu tava vendo um momento mais é um problema mais pessoal e só que por um lado assim eu falei assim não vou fazer isso porque são atletas que estão fazendo também atletas atletas que eu tenho muito respeito muita admiração e eu tô com elas pra pra gente lutar por isso pelo futebol primeiro talvez a gente poderia ter feito de uma outra forma né não de repente ó vamos sair da seleção mas ter achado outras formas de repente de fazer mas de uma mesma forma impactou bastante e a gente conseguiu depois disso subir mudanças na seleção brasileira hoje né a gente pode ver que tá muito as meninas tem muito mais coisas do que tinha antes futebol feminino tem evoluído de demais tanto na seleção quanto nos clubes mas talvez de uma forma diferente não é uma forma de protesto e tão radical como foi assim mas assim não me arrependo por um lado de ter feito isso pelo futebol feminino abrir mão do meu sonho pra ter outros sonhos sendo realizados e pra gente né por causa do tempo pra gente encerrar eu queria fazer uma pergunta pra você você pensa em um dia voltar pra ferroviária encerrar sua carreira aqui onde que você pensa em encerrar sua carreira qual que é o seu projeto pro futuro virar uma treinadora o que você tem é difícil porque a ideia era encerrar a carreira na ferroviária eu voltei pra ferroviária pra encerrar fazer essa transição aí e a partir daí começar a trabalhar com o futebol feminino mesmo que esse é até então a minha meta eu acho que eu não sei pensar em outra coisa a não ser trabalhar com o futebol feminino na minha vida nessa área técnica vamos ver a princípio é isso estudando fazendo os cursos e me preparando pra esse momento dessa transição eu estou fazendo isso então a ideia era encerrar mas como aconteceu toda a questão da Libertadores aí eu falei na minha opinião eu achei que foi injusta da forma que foi e depois de tudo que eu fiz para que eu vier eu me representava e aquela Libertadores de 2009 como foi pra mim difícil o momento mais difícil da minha carreira e eles assim conseguiam lidar com a viária a classificar pra essa Libertadores agora mas enfim escolhas também a Luz tem a doutora dela tem os motivos dela e a gente a gente respondeu e aí acabei tendo a oportunidade de ir pro Grêmio e hoje estou muito feliz eu pude jogar mais estou tendo a oportunidade de jogar mais representar uma equipe gigante de poder deixar a minha marca aqui também eu trabalho todo dia pra tentar fazer o meu melhor deixar a minha marca aqui alguma marquinha alguém vai lembrar Andréia Rosa passou por aqui e fez alguma coisa então eu trabalho todo dia pensando nesse progresso nessa evolução dessa equipe também do futebol feminino então não sei como é que vai ser o ano que vem ainda ainda não tenho nada do que nem meu contrato o Edson Mano tinha dois anos contato com a clorriária até o ano em 2002 depois nós nos sentimos então a princípio eu tenho trabalho até dezembro e aí vamos ver como é que vai ser muito bem a gente não tem o controle disso ainda claro pensando analisando a possibilidade mas mas não sei acho que seria não sei não sei se eu tivesse uma oportunidade de voltar no clorriário eu não sei se tiver legal acho que encerrar a minha carreira onde eu comecei que até então era esse era esse o objetivo mas as coisas acontecem assim então de repente a gente não planeja a gente planeja algumas coisas e outras coisas acabam saindo e estou muito feliz de estar aqui no Grêmio para falar a verdade estou muito feliz acho que foi um novo recomeço para mim de ter chegado na arena e olhar para aquela arena e estar vestindo a camisa do Grêmio uma camisa tão grande e falar meu Deus obrigado por mais uma oportunidade e esse time que tem muito muito a mostrar ainda para o Brasil e a gente vai fazer o melhor mas eu não quero pensar agora nesse momento e vamos ver volta Andrei a volta como que vai ser oi hashtag volta Andrei e a Rosa antes tem que ganhar do Palmeiras é ganha do Palmeiras ganha do Palmeiras elimina o Palmeiras faça esse favor para a sociedade brasileira faça esse favor para os corinthianos vão te amar pode ter certeza disso você vai ganhar muitos fãs você eliminando o Palmeiras a gente vai ficar muito feliz é uma torcida pensa que é uma torcida de 30 milhões de pessoas eliminar o Palmeiras em qualquer competição para a gente é um mini campeonato é um mini título o Palmeiras eliminado eu ia perguntar isso para vocês também vocês tem essa mesma torcida pelo masculino feminino tipo feminino eu sou corinthiano mas eu torço pelo Palmeiras feminino ou não não é pelo jeito não é porque eu estou vendo aqui de você pelo menos não é né Murilo mas eu não sei do que liga eu assim para a ferroviária eu torço mais para a ferroviária no feminino do que no masculino isso é sem sobra de dúvida se vier Corinthians e ferroviária jogar aqui eu vou colocar a camisa da ferroviária eu vou lá no estádio gritar ferroviária eu vou apoiar a ferroviária eu saio roco eu saio roco depois eu torço para o Corinthians mas agora em questão agora em questão do Palmeiras eu torço para o Palmeiras sempre se lascar em qualquer competição seja competição de bolinha de guto eu vou torcer para o Palmeiras perder é corinthiano mesmo esse é corinthiano mesmo raiz eu já era corinthiano igual o Murilo corinthiano roxo só que aí depois você tendo contato com os jogadores sabendo como que é a dificuldade você começa a torcer mais para o time da cidade então independente se é masculino ou feminino o coração bate mais forte para o time da ferroviária aqui com certeza é se o masculino da ferroviária também vier jogar aqui se o masculino da ferroviária vier jogar aqui eu vou torcer para o ferroviário também porque o time da minha cidade óbvio eu vou apoiar sempre a ferroviária é que não tem como apoiar o Palmeiras mas assim hipótese nenhuma se o Corinthians tiver para cair e depender do Palmeiras eu prefiro o Corinthians caia do que dependa do Palmeiras eu já tenho essa não dá eu já tenho toda essa rivalidade eu não tenho nada contra eu não tenho nada contra o palmeirense eu gosto de palmeirense eu tenho amigos palmeirense mas a questão esportiva para mim já não eu levo isso muito a sério se o Corinthians for para depender do Palmeiras eu prefiro o Corinthians caia do que dependa do Palmeiras Uau Odéia queria esse é corinthiano mesmo esse é louco né oxilopo Odéia queria não tem como queria agradecer você aí por ter topado fazer a live a gente conseguiu fazer né fazer um tempo que a gente estava tentando marcar queria agradecer a Morgana toda a assessoria do Grêmio aí principalmente e agradecer o convite por você ter conversado falado um pouquinho da sua carreira aí para nós além de sempre ser parceiro e ajudar nas ações do nosso grupo né aqui na época quando você estava na ferroviária a gente sempre fez parceria com a ferroviária em campanhas usando o clube vocês jogadoras sempre mandando vídeos ajudando apoiando a nossa campanha então fica nosso agradecimento aí ah Felipe eu que agradeço agradeço a você agradeço o Murilo é esse projeto lindo aí né semente solidária eu acho que parabéns para vocês por essa atitude acompanho vocês com certeza quando acabar essa pandemia tudo aí eu tiver a oportunidade de ir visitar o projeto vai ser um prazer porque eu vejo que vocês estão fazendo bem para a sociedade é muito bacana é muito importante isso né parabéns de verdade e estou aqui para agradecer né por essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com vocês a minha história agradeço a galera aí que está acompanhando que está aí conversando tá eu acho que no YouTube não sei se não dá para ver o pessoal comentando mas apareceu uma outra coisa aqui mas agradeço de coração a todos que estiveram aí e obrigada né por essa oportunidade é sempre muito bom falar do futebol feminino com vocês e só só uma adenda aqui Felipe elimine o Palmeiras e se pegar o Inter faça também esse outro favor para a gente a gente faz um DVD também assim ó um DVD a gente põe no DVD a gente que é dois times é dois times assim para mim pode falar você sabe que Palmeiras e Corinthians é com o Grenal aqui Inter e Grêmio então pega fogo o negócio aqui é diferenciado viu é diferenciado então cara é que a gente não pode ter torcida senão ia ser muito muito louco mas a gente beija a atmosfera na semana quando tem um jogo contra o Inter então com certeza é um dos jogos que a gente quer muito vencer é o Inter elimina o Palmeiras e a gente vai ficar feliz da vida bota para o DVD pisou a Renata fã lá no programa dela tá tudo certo Odé só uma só uma curiosidade a gente viu recentemente que teve aquela polêmica do jogo a chuteira verde no jogo do Corinthians aí no sul também é a mesma coisa jogador do Grêmio esquece vermelho esquece não tem essa não eu usava esmalte vermelho nunca mais usei vermelho aqui não pode não pode não o azul é uma cor mais bonita azul esmalte verde outras cores não uso vermelho nem trouxe nada vermelho aqui comigo então melhor não não tem necessidade gosto do azul a minha planta a minha orquíde azul aqui o favorito do papo é o azul então vamos ver o Grêmio e é azul eterno eterno Grêmio o único vermelho assim é o da Ferroviária né o vermelho da Ferroviária o Grenat é o único né é que é Grenat é diferente a Ferroviária todo mundo sabe não tem como esconder a minha história com a Ferroviária tantos anos e com certeza o carinho que eu tenho por essa equipe com certeza é uma das equipes que eu tenho no coração é a primeira equipe da minha casa também então não tem como ser diferente com certeza vai ter minha camisa lá da Ferroviária no quadro pra guardar pra história como o Grêmio mas assim a Ferroviária sempre foi muito especial pra mim sempre vai ser vai ser eterno e muito grato por ter feito parte dessa história legal com certeza obrigado André eu vou pôr a live depois no YouTube que às vezes tem alguém que não tem face e não deu pra acompanhar aí eu colocando no YouTube eu já te mando o link show de bola meninas muito obrigada um abraço pra vocês que Deus abençoe muito vocês e obrigada mais uma vez pelo convite obrigadão e fica novamente um convite aí no futuro pra você participar junto com a gente tamo junto tamo junto tamo junto um abraço tchau valeu tchau